Bolsonaro tweetou há pouco falando sobre o depoimento, ele criticou o fato de Cristiano ter vindo com a passagem aérea paga por milhas, falou quanta honestidade, entre aspas, criticou o fato de Cristiano ter se utilizado do auxílio emergencial e no final ele fala algumas coisas sobre o G7, ele falou que o que frustra o G7 é não encontrar um só indício de corrupção no meu governo. No caso atual, querem nos acusar de corrupção onde nada foi comprado ou um só real foi pago. E terminou dizendo, no circo da CPI, Renan, Omar e Saltitante estão mais para três otários que três patetas. Os senhores querem se posicionar? O Rogério vai comentar, mas quanto a mim, o único comentário a fazer é que frustra todos nós, é o Brasil ser um dos países que mais mata por Covid no planeta, é o segundo que mais mata. Enquanto o Brasil era um dos países que mais matavam por Covid no planeta, enquanto famílias eram despedaçadas, um balcão de negócios tinha no Ministério da Saúde. O presidente da República, eu acho que tem que se preocupar em governar o Brasil. É a única coisa que nós queremos dele. Eu queria complementar ao senador Randolph, é que enquanto milhares de brasileiros e milhões de brasileiros se infectavam, enquanto ao longo do ano de 2020, a Pfizer, por exemplo, tentou vender milhões de doses de vacina, o Instituto Butantan tentou vender milhões de doses de vacinas, o governo negava as vacinas. E no momento que ele se viu obrigado a comprar vacinas, abriu o balcão de negócios. Isso é que entristece a todos os brasileiros, porque isso indica uma prática corrupta de se relacionar com o mercado, com os produtores e para adquirir o insumo mais essencial neste momento. Ou seja, ele está usando a emergência.